Olá, seja bem-vindo a mais uma aula linda aqui do canal do Artesanato da Gica. E hoje a gente vai aprender a fazer um outro enfeite de porta pra maternidade. Tem outros aqui no canal, eu vou deixar o link no final do vídeo. E esse vai ser um pouco diferente, porque a gente vai fazer usando bastidor de madeira, tecido, aqui é tecido de algodão cru. Vamos pintar várias partes do nosso desenho e bordar o nome do bebê aqui com um ponto super fácil, que eu já expliquei aqui no canal também, que é o ponto atrás. Mesmo se você nunca bordou na vida, você vai fazer uma peça dessa aí na sua casa. E já deixo avisado, caso você não queira fazer essa peça pra você dar de presente, por exemplo, ou pro seu bebê, Se você quiser que eu faça, que eu desenvolva, você pode mandar um e-mail pra mim, que eu vou deixar aqui embaixo, pedindo, falando pra mim sua ideia, o que você quer, o nome da criança, que eu faça um orçamento e envio pra todo o Brasil a peça escolhida por você, tá bom? Então você pode encomendar aqui comigo com a gica, ou tentar fazer aí na sua casa através desta aula. E o que a gente vai precisar? A gente vai pintar bem aquarelado esses desenhos, então não usa muita tinta. Usa bem pouquinho, que a gente dilui bastante na água. A gente vai usar as tintas da sua preferência, ó, elas estão aqui, as que eu vou usar. Esse risco, com esse nome, você vai pegar aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai estar tudo lá explicadinho, material, a imagem. Se você quiser trocar o nome, eu vou deixar um vídeo lá também, onde eu te ensino como você pode fazer umas letras bonitas assim, no seu computador, imprimir e passar pro tecido. O desenho também aqui já tá passado no tecido, porque eu já fiz uma aula, que eu também deixo o link aí na descrição do vídeo, de como você faz pra passar o risco aqui no tecido, beleza? Então vamos pra prática agora. Você vai usar tinta pra tecido, mas em último caso, se você não tiver aí, eu já usei tinta que eu uso na mateira, aqui no aquarelado, no tecido ficou a mesma coisa, juro. Então, se você não tiver na sua casa, não tem desculpa, você pode usar de MDF se você tiver aí, tá bem? Então, lembrando, eu vou deixar no link, na descrição, todo o material utilizado, tá bom? Então a gente vai começar, ó, tem um potinho de água aqui, isso aqui é de sachê de whiskas de gatinho que vem, eu achei muito bonitinho, e guardei pra eu pôr a aguinha aqui, ó. Você vai molhar bem o seu pincel, vai pegar a cor que você quer usar, só um pouquinho, tá vendo, ó? E vai espalhar aqui num potinho, vem, molha de novo, ó, pra ficar bem aguadinha a sua tinta. Ficou aguadinha? Você vai vir depositando com esse pincel aqui é onde você quer pintar. Vamos pintar essa borboletinha aqui primeiro, ó, super facinho, olha. Vem depositando a aguinha colorida no seu desenho. Vai lavar o pincel quando você acabar de pintar, e vai pintar as outras formas. Do mesmo jeito. Secou? Tá ruim de espalhar? Molha o pincel de novo, e vem espalhando a tinta. Esse pincel que eu tô usando, ele é meio, ele é redondo, arredondado, que facilita bem você pintar o aquarelado aqui, ó. Vem fazendo um degradê, olha que bonitinho. Super facinho. E vai pintar todos os desenhinhos, menos aqui, ó, a palavra Helena, a gente vai bordar com linha de bordado, agulha, bordar mesmo. Mesmo se você nunca bordou na vida, você vai bordar agora. É muito fácil. Então, vamos lá pintando todas essas outras formas agora. Tudo pintadinho. A gente vai agora, eu optei por tudo em volta de onde a gente pintou, colocar linha preta, ó. A gente vai bordar em volta dos desenhos com linha preta, pra dar um destaque. Em todas as partinhas que a gente pintou. Daí, por fim, basta a gente bordar. A gente vai fazer tudo preenchido, o nome Helena, com linha de bordado e super fácil de fazer. Então, como eu já expliquei no meu canal, tem uma aula aí que eu coloquei, explicando bem pra iniciantes de embordado, como funcionam as linhas, que tipo de agulha, tecido usar. Vou deixar na descrição do vídeo também, naquele link, onde vai ter todas as informações. Você clica lá e você vai achar tudo que eu tô falando aqui, tá bom? Aqui é uma linha de meada, que ela vem na... pode pôr na plaquinha depois. Ela parece que é uma linha grossa só, mas ela é composta de seis linhas menores. Então, eu vou usar só duas, ó. Eu tirei uma aqui já, vou tirar mais uma, pra não ficar muito grosso o detalhe em volta dos desenhos. É só pra dar um destaque. E vou colocar essas duas na agulha. Vou dar um nozinho aqui no final. Como que a gente vai começar? Ó, por baixo, vou começar pela casinha, ó. Colocar aqui embaixo a linha, tá vendo? E aqui dá pra fazer um ponto só. Você vai colocar a linha aqui já no final, ó, da paredinha. Aí é só ir fazendo, ó. Você passa agora a linha aqui no telhadinho. E esse é o chamado ponto atrás, ó. Que você vai sempre voltar atrás. Só que não, eu não vou parar aqui. Eu vou vir direto aqui no telhado, ó. Pra ficar só um ponto grande, pra ficar legal, ó. Venho aqui no final do telhado. Volto aqui atrás. E é só ir contornando todos os desenhos. Sempre quando terminar, você vem e dá um nozinho. Aqui no final, pra segurar o ponto. E começa de novo em outro desenho. Um outro jeito de você não começar dando nozinho, fazer o ponto invisível que fala, pra não ficar muito atrás, com pontinhos assim, muito aparecendo. Você pode, ó, pegar uma linha, que aí ela vai virar duas, ó. Une as duas aqui, passa elas duas aqui no buraquinho da agulha. E ela vai ficar assim mesmo, ó. Uma argolinha aqui no final. Então, como você vai fazer pra não ficar aparecendo? Vem aqui, ó, por cima. Vamos dar o primeiro nozinho, ó. A hora que sair essa partezinha das duas pra fora, você já entra com o ponto aqui. Vira o seu bordado. E, ó, passa a agulha dentro dessa argolinha, tá vendo? E não vai ficar o nozinho, esses nozinhos aparecendo, tá vendo? Que legal. Esse é o ponto invisível. Aí, é só continuar o que a gente tava fazendo. Que fofinho, né? Viu que bonitinho? E é super fácil de fazer. Quando é mais arredondado aqui, assim, ó, os pontos você pode fazer menores pra ficar evidenciado as curvas, tá bem? E é só ir indo. Esse aqui é o ponto atrás. Dá pra fazer muita coisa com esse ponto. É o ponto mais fácil do bordado, pra mim, na minha opinião. Aí, ficou assim o passarinho, ó. Então, o resto é tudo igual. Então, a gente vai fazer agora a parte do nome do bebê. Eu vou usar esse rosa mais escuro, mais intenso, pra dar uma destacada. E vou usar seis linhas. Então, eu não vou desfiar nada. Porque eu quero que fique bem em relevo a palavra, né? O nome. E como é muita linha, às vezes é ruim de passar na agulha. Então, eu tô usando esse negocinho que ajuda a passar linha na agulha. Se você não sabe como usar, ele é desse jeito, assim, ó. E eu detalho mais num vídeo que eu deixo aí no card pra você dar uma olhada como usar. É muito fácil, ajuda muito. Você ter um negocinho desse, ele é baratinho. Você compra nas lojas de armarinho, tá bom? Então, a gente vai dar um nozinho aqui no final. E vamos usar também o ponto atrás pra bordar todo o nome. Primeiro, a gente vai fazendo toda a volta do nome. E depois, vem preenchendo, tá bom? Quando for curva, tenta fazer uns pontos menores pra ficar evidenciada a curva. E você vai voltar bem atrás sempre, ó. Completei a letra H, ó, toda em volta. Agora, é só ir colocando também o ponto atrás aqui no meio, ó. Pra ir preenchendo toda a letrinha e pra ficar bem em relevo. Você pode fazer da seguinte forma, ó. Vou começar aqui. Você não vem onde começou esse ponto e faz do lado. Começa no meio do outro, tá vendo? Pra dar um efeito diferente no seu bordado, ó. Comecei no meio desse ponto, não comecei aqui, tá vendo? E vou terminar ele aqui. Você vai intercalando os pontos atrás que você fez. E vai intercalando tudo até você preencher. Essa é uma parte mais demoradinha do bordado, mas é uma parte bem legal. Aí, você põe, senta lá no sofá, vai bordando, deixando a mente bem tranquila e prestando atenção no bordado que você tá fazendo. Você vai ver como é legal bordar. Olha aí, que legal acabadinha a nossa peça. Como eu te falei, ó. O ponto atrás, depois você vem preenchendo, cruzando os pontos, tá vendo, ó. Pra não ficar sempre na mesma direção, que dá um sentido estranho depois no seu preenchimento. Então, você vem, ó, aqui sai do meio do ponto e vai no meio do outro, tá vendo? Então, é o nome inteiro assim. E eu vou colar aqui em cima, esse pedacinho de corrente de bolinha, aqui na gaiolinha, pra parecer que ela tá penduradinha, ó. Vou colar com cola universal. E pra finalizar, como eu faço o acabamento? Eu venho aqui, ó, deixo sobrar um dedinho aqui de tecido e venho cortando, picotando todo o tecido, ó. Toda a volta do tecido. E com cola quente depois, eu venho colando o tecido aqui pra dentro, ó. Cola tudo em volta, vai ficar tudo pra dentro. Você vai medir num pedaço de feltro. Ó, esse aqui é um outro que eu fiz. Olha que lindo. Você vai medir num pedaço de feltro, vai recortar e colar aqui atrás com cola universal. Colocar a cola aqui e fixar o seu feltro aqui em cima pra dar o acabamento. Olha que bonito. Nem parece que tem bordado atrás. Coloquei um ganchinho, esse que você encontra em loja de ferramenta. Ou você pode colocar algum outro tipo de ganchinho, que é um triangulinho que tem aqui, pra você colocar aqui atrás. Fica a seu critério. Espero que tenha gostado dessa aula, ficou muito lindo, né? E é super fácil de fazer, você viu? Apenas bordando um ponto simples, o mais fácil do bordado. E pintando as figurinhas que você desejar. Fica um lindo enfeite de porta de maternidade. Tudo que eu falei tá no link na descrição do vídeo aí embaixo. Clica lá pra você ver os outros vídeos, a lista de material, tudo que eu falei aqui nesse vídeo. E se você não quer fazer o seu aí na sua casa, você pode encomendar um comigo pelo e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, quer saber mais, ficar sempre por dentro do canal, se inscreva. Deixe seu joinha e seu comentário se você gostou aí dessa aula, tá bom? Um beijo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho